Bom dia, que Deus abençoe você e a sua família. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que está inscrito na palavra de Deus, em João capítulo 14, verso 13. Tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que meu Pai seja glorificado no Filho. Saiba que nós temos acesso ao trono de Deus, através do sangue do Cordeiro, através do sangue de Jesus. Você pode entrar pelo livre acesso, através do sangue de Jesus, e clamar, e apresentar os teus problemas, apresentar tudo aquilo que aflige a sua alma. E Deus que tem ouvidos e ouve, suas mãos estão estendidas, pronto para nos socorrer. Ele vai agir ao nosso favor. E a Bíblia diz, tudo quanto pedirdes em meu nome, é no nome de Jesus. Deus, esse nome tem poder, e o Senhor te respalda. Ele é teu advogado, ele é teu justo juiz, ele vai interceder ao teu favor, porque ele tem crédito. Tudo quanto pedir, diz em meu nome, eu farei, para que meu Pai seja glorificado no Filho. Então, apresente diante do Senhor a tua causa. Talvez você está sofrendo problemas na família, brigas, contendas, divisão, ou problema no relacionamento conjugal, está abalado. Ou você está enfrentando problemas com seus filhos, nas drogas, na bebida, má companhia, rebeldia. Clame ao Senhor, apresente a tua família diante do Senhor e diga, Senhor, restaura a minha família. Cura, Senhor, a minha família. E o Senhor vai atender o teu clamor. Apresente, se é de ordem financeira, ou emocional, ou sentimental, apresente diante do Senhor. E saiba que o nosso Deus, Ele atende nossos clamores. A Bíblia fala, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Jeremias 33, 3 está escrito, clama a mim, eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas, que não sabes. Então, clame ao Senhor, suplique o favor do Senhor, porque Ele é um Deus de misericórdia, Deus de bondade, que entregou o seu Filho único para morrer a morte de cruz. Jesus, para que você tenha vida abundante, para que você se torne filho de Deus, herdeiro de Deus, coerdeiro com Cristo Jesus, que você, agora, entregando a vida para Jesus, você faz parte da família de Deus. E saiba que o Senhor é um Deus que veio a este mundo para desfazer as obras do diabo, e entregou a você, Jesus entregou a você autoridade, entregou as rédeas. A Bíblia fala, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará coisas maiores. E a Bíblia diz também, em Lucas 10, 19, Eis que vos dei poder, autoridade, para pisar em serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do diabo. E nada absolutamente terá poder contra a sua vida, porque o Senhor te respalda. Então, não tenha medo, não dê ouvido às vozes desanimadoras, não dê ouvido às ameaças do diabo. Confia no Senhor, dá ouvido às promessas de Deus. E o Senhor fala para você, neste dia, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Essa é a mensagem do Senhor, Isaías 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, não fique aí apavorado, desesperado diante do problema, porque o Senhor é o teu Deus, ele é um Deus que intervém, ele é um Deus que interage, é um Deus que ouve o clamor, ouve o pedido de socorro dos seus filhos, e o socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, creia somente, não ande por vista, nem por sentimento, mas ande por fé e creia nas promessas de Deus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras, as minhas promessas não hão de passar. Então, se alegre na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverante, porque aquele que começou uma boa obra é poderoso para concluir essa boa obra. Então, eu termino dizendo para vocês, E Deus que quer se alegrar na sua vitória, saiba que os planos que Deus tem para você são planos de vitória e não de derrota. Deus tem um futuro maravilhoso para você, mas o segredo é buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Busque o Senhor de todo o coração, não fique mais ansioso, não fique mais desesperado diante dos problemas. Jesus está acima dos problemas, e o Senhor, Ele transforma os problemas em bênção, porque o Senhor veio a este mundo para desfazer as obras do diabo. E você pode ser esse instrumento de Deus, para atrair a atmosfera de Deus, as bênçãos de Deus. O que você ligar aqui na terra, será ligado nos céus. O que você proibir aqui na terra, é proibido nos céus. Onde estiver dois ou três reunidos, aí o Senhor promete estar aí no vosso meio. Então, creia somente. E haja, haja, reaja, e você verá a glória de Deus entrando em ação ao teu favor. Eu quero orar por você, Pai. Eu oro por todos os meus queridos irmãos, que estão vivendo um momento de angústia, de medo, de apreensão, por conta de tantos problemas. Mas o Senhor, Pai, promete, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Pai, venha abençoar as famílias, que haja unidade nas famílias, que haja perdão, que haja reconciliação. Senhor, venha abençoar, Senhor, nossos filhos. Converta, Senhor, o coração dos nossos filhos, Pai. Ó Deus, liberte eles das drogas, da bebida, da má companhia, da rebeldia, Pai. Que eles venham brilhar nesta terra, Senhor, testemunhando, ó Deus, a mensagem de Jesus. Que o Senhor resgata nossos filhos, Senhor, de todas as ideologias malignas. Ó Deus, que o Senhor livra nossos filhos de todo o engano, Senhor, de todo esse sistema maligno, Senhor, que quer oprimir nossos filhos, desviando do propósito de Deus. Pai, eu declaro, como diz a Tua Palavra, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o Senhor diz também, em Atos capítulo 16, verso 31, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo Tu e a Tua casa. Salva nosso lar, Pai. Salva nossa família. Traga a libertação, Pai. Ó Deus, abre as portas de emprego para aquele que está desempregado. Cure aquele que está doente, Pai. Que o Senhor liberte aquele que está oprimido, que está em depressão, que está pensando em desistir da vida, Pai. Liberte, Pai. É a minha oração, Pai. E eu o declaro um dia abençoado por Teus filhinhos. No nome de Jesus. Amém. Meus queridos, se essa mensagem abençoa a sua vida, compartilhe com seus amigos esta mensagem. Eu peço para você, se você ainda não me segue no YouTube, no Instagram, me sigam e eu ficarei muito honrado ter vocês como meus seguidores. Meus queridos irmãos, coloque seus pedidos nesse chat, que estaria orando, intercedendo pelos seus pedidos. Shalom Adonai. A paz do Senhor.